Galera, não sei se vocês viram a última notícia que foi postada pela Senhora Raires em seu Twitter e na página oficial lá no smitegame.com A Iemanjá vai ser adiada para 2020 E isso me pegou de surpresa porque a gente tá aqui há um dia que seria o lançamento do personagem no dia 15 Hoje é dia 14, amanhã seria dia 15 e o petco Iemanjá entraria Acontece que no post eles disseram que ela tá sendo cancelada porque foi detectado um bug nela durante as fases de testes aí Aonde a ultimate do personagem dentro do mapa da conquista em algumas áreas fazia com que a partida caísse Ou seja, quando você utilizasse a ultimate de Iemanjá em algumas partes do mapa a partida simplesmente caía E eles não estão conseguindo resolver esse problema a tempo de lançar o personagem Então eles vão adiar porque vem logo o campeonato mundial aqui no meio do próximo mês Então vamos ver o que vai acontecer aí Provavelmente em 2020, no início da temporada 8 do smite, a gente tenha a Iemanjá Provavelmente você ficou assustado com essa notícia, ficou impressionado Falou assim, nossa, meu Deus, o que aconteceu? A Raires vai cancelar a Iemanjá? Meu Deus, nossa senhora, e agora? Só que essa notícia é falsa Essa notícia é falsa por quê? Porque não aconteceu nada disso A Raires não vai cancelar a Iemanjá, ela não vai pra 2020 Não tem bug nenhum aonde faça a partida ter o DC Justamente porque a gente não consegue testar o personagem, não consegue testar ele no jogo Ver o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando Se tem bug ou se não tem bug no jogo E o período de testes no smite, cada vez mais tem sido deixado de lado Muitas vezes eles lançam, eles fazem o patch note Deixam ali aberto o servidor de testes durante uma parte da noite No outro dia eles já tiram o servidor do ar Aí depois de dois dias eles deixam aberto um período curto de 6, 10 horas ali Depois fecha e nunca mais você consegue testar o personagem Porque o servidor de testes fica fechado pro resto da vida E só vai ser aberto novamente em uma outra atualização E aí o patch ele é lançado Tem diversos bugs E quem paga isso é o jogador Sabe o que que eu acho engraçado? Por quê? A gente tem um servidor de testes que teoricamente deveria funcionar pra você testar E passar o feedback pra equipe da Raires Mas ele quase nunca tá online E os jogadores também quase nunca desfrutam ali do servidor de testes Muitas vezes porque tá um saco cheio Ah eu baixei o servidor de testes e nunca tá online Eu vou descolir aqui no meu computador E também porque o console não participa do servidor de testes E aí quando a atualização vem pro smite com bugs O jogador ele vai se desgastando A empresa vai lá e lança um patch Amanhã vai sair o patch Aí faz de conta que tem um bug lá no patch Aí eles vão ter que tirar o servidor do ar Aí depois eles vão arrumar uma correção Aí tira o personagem do jogo Porque o personagem tá bugando não sei aonde Aí depois vai lá arrumar uma questão Aí o jogador vai se desgastando Se você tem uma placa DMD Eu comprei uma placa DMD um tempo atrás Você deve tá passando por isso De você não conseguir ver as estes Se você não ativar o DirectX 11 E se você ativar o DirectX 11 O seu jogo começa a alagar Sabe qual foi a solução que eu tive pra fazer isso? Pra melhorar toda a questão? Eu vendi minha placa DMD E com a ajuda do pessoal no Superchat Eu comprei uma placa DMD Porque a Rarez não vai arrumar esse problema Não adianta Esse problema não vai ser solucionado Pelo menos não por agora E diversos outros problemas que tem no jogo também Muitas vezes a atualização Ela sai Você baixa a atualização Começa a jogar As filas começam a bugar Começa a aparecer um monte de coisa estranha no jogo ali Aí você vê a Rarez e fala assim Olha, encontramos problemas no jogo Precisamos resolver esse problema aqui E aí demora um, dois dias pra resolver alguns problemas Nem todo mundo tem os mesmos problemas Obviamente Às vezes eu tô jogando aqui de boa Meu amiguinho do lado ali tem alguns problemas com o jogo Mas o servidor de testes ele serviria justamente pra isso Pra mostrar que naquela atualização ali Quando as pessoas testaram Aconteceram problemas Que poderiam ser corrigidos Antes dessa atualização Entrar em vigor dentro do game Mas não A Rarez não deixa o PTS aberto Você não consegue testar um novo personagem Você não consegue testar um mapa E de repente Quando vier algum bug aí A culpa vai ser inteiramente da Rarez Porque os jogadores tentam melhorar o jogo E a Rarez não colabora A título de curiosidade Se você quiser baixar o PTS Você vem aqui na Steam Digita assim Smite Você vai encontrar o jogo aqui Você clica nessa página do Smite E aqui embaixo When to participate in the Smite Public Test Você clica aqui E aí você vai instalar o servidor de testes Tá bom? Meu servidor de testes já tá instalado aqui Então não vai precisar clicar ali pra instalar nem nada não Tá aqui ó Smite Public Test 53 horas de PTS Na Steam Porque antigamente o PTS Ele era fora da Steam Mas ele veio pra Steam Tem bastante tempo aí Que eu jogo o PTS E eu tentei logar ontem Tá aqui ó Última sessão ontem E eu não consegui logar Não consegui testar nada Não consegui ver se tinha bug Se tava tudo funcionando direitinho E a atualização é amanhã Olha que legal Se tiver algum problema com a Iemanjá Que eu espero que não tenha Se tiver algum problema com o mapa novo Espero que não tenha Com algum item Com algum personagem ali Espero que não tenha A gente vai pagar o pato Porque não pudemos testar no PTS Eu não pude entrar ali Olha, está funcionando Não está funcionando Deixa eu mandar um feedback pra HiRez aqui HiRez, olha só Não está funcionando isso daqui Essa skill está bugada Tem como vocês arrumar? Não Não conseguimos testar O PTS Essa semana Ninguém testou o PTS Se sair aí no smite Um negócio bugado A culpa é da HiRez E isso vai desgastando a relação Do jogador E a produtora do game Do criador de conteúdo E a produtora do game O jogador por quê? Eu como jogador Você como jogador Provavelmente Não gosta de bugs Ninguém gosta de bugs Você entrar no jogo está bugado O servidor fechou A fila bugou Não consegui grupar meu amigo Meu jogo está crachando Meu Deus, credo O criador de conteúdo por quê? Porque você quer mostrar Para as pessoas as novidades Você quer colaborar Com o desenvolvimento do game Para que o game cresça Eu quero entrar ali E falar Olha, isso daqui está funcionando Um personagem Grava um vídeo Não está funcionando HiRez, toma aqui Toma um bug Vai lá Tenta arrumar as questões E a gente não consegue testar Então fica o recado aqui, tá? A notícia é de mentira Mas a mensagem Ela é muito importante Baixe o PTS Vamos testar as atualizações Quando elas vierem E eu espero que a HiRez De alguma forma Ela entenda que Testar as atualizações Antes de chegarem no game São coisas muito importantes É uma coisa muito importante Talvez seja um dos processos Mais importantes Para você ter ali Para o jogador Uma qualidade de jogo O Smite é muito legal Falta uma empresa administrar Infelizmente a HiRez Não tem capacidade para isso E aí